Fala aí cavalos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Horsepower Pro. Estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo mais um vídeo de cobertura, né, de trazendo resultados de campeonatos. Faz tempo que eu não fazia isso, faz tempo que estamos sem competições, mas graças a Deus as coisas estão começando a voltar ao normal e isso me deixa muito feliz, é o que a gente mais gosta de fazer, é o forte do nosso canal, é o que a gente quer, né. Competições acontecendo, no ano passado foi um ritmo frenético, tinha vídeo de competições, de cobertura, todo final de semana e agora desde março a gente está meio parado, né, sem muito conteúdo, sem ter tanto o que falar sobre competições. Mas agora voltou, aos poucos, mas voltou, espero que até dezembro aconteçam muitas outras competições. Este foi o Tampa Pro, uma competição muito tradicional nos Estados Unidos, uma grande competição com várias categorias, tanto no amador, quanto no profissional. Então, foi interessante e eu trago hoje aqui pra vocês três dos grandes destaques desse show, que foi a Open, com o Hunter Labrada vencendo o Iain, com a 212, com o George Peterson vencendo na 212, ele que já era campeão do Tampa Pro em 2017 pela Classic Physique, fez a transição e se deu muito bem, e a nossa grande campeã, Yvi Hein, que venceu na categoria Women's Physique e conquistou sua vaga pro Mr. Olympia, mais uma vaga que ela conquista, no ano passado ela participou, ela venceu o Portugal Pro, que é outra grande competição, e agora vence no Tampa Pro, com uma competição que tem mais prestígio ainda que o Portugal Pro, e vai chegar com força total no Mr. Olympia. Então, eu trouxe pra vocês hoje um resumo disso que aconteceu, né, que tivemos sexta de competição e sábado de competição. Então, vamos começar vendo aqui um pouquinho do resultado da categoria Open, vamos ver o Hunter Labrada ao lado do Iain. Podemos observar que os dois não estavam no melhor do seu condicionamento, mas o Hunter chegou cheio, chegou full, ele tem grandes proporções, ele tem bons braços, pernas enormes, uma cintura boa também. Uma coisa que a gente pode perceber é que o peitoral dele parece que tem uma pequena lesão ali, não sei se é um rompimento parcial de fibras ali, mas tem uma certa diferença de um peitoral pro outro. Em algumas poses vocês vão perceber mais isso. O Iain estava com um condicionamento muito bom também, mas eu acredito que ele não estava na melhor versão dele. Acredito não, certeza que não estava, porque todo mundo comentou isso, o Patrick Tur, que é o treinador dele, comentou dizendo que assume toda a responsabilidade. O Iain fez uma postagem bem pra baixo, bem triste mesmo com o resultado que ele apresentou. Ele disse que não estava na sua melhor versão, que ele foi péssimo nas prévias, tentou recuperar nas finais, chegou mais bronzeado, chegou mais cheio, mas já era tarde. As prévias valem muito, né pessoal? Mas aqui nesse duplo bíceps, a gente pode perceber que os braços do Hunter teve uma separação muscular melhor ali de bíceps com tríceps. A linha abdominal dele, a cintura parece ser um pouco mais larga que o do Iain. O Iain faz um belo de um vácuo ali, mas o Iain nessas fotos aqui, que são, acredito, que das prévias, ele está com uma aparência meio pálida ali, né? O bronzeamento dele não está tão bom. E aí a gente percebe aqui também a diferença nas pernas. O Hunter tem uma proporção de perna maior, ele tem uma coxa que combina mais proporcionalmente com o seu tronco. O Hunter estava, na minha opinião, tinha umas proporções ali mais ajustadas. Estava com a perna proporcional ao tamanho do tronco, tem uma panturrilha melhor que a do Iain. Vejam, reparem a panturrilha direita do Iain. Parece um pouco com a panturrilha do Dennis Wolfe. É uma panturrilha pequena, estreita, sai lá de cima. E a do Hunter é uma senhora panturrilha. É aquela que a gente gosta de ver e que poucos têm. Então o Hunter, ele venceu, na minha opinião, pelo conjunto ser melhor. Não estava tão bem condicionado como a gente espera, mas ainda assim era o melhor no palco. Vejamos agora aqui a pose peitoral de lado. O Hunter, além de estar com um peitoral de lado maior, a gente vê o volume dele sobressaindo nessa pose. Está posando melhor também. A gente vê o Iain ali fazendo um esforço danado para encaixar a pose, mas não ficou legal. A gente vê que o Hunter estava muito confiante ali nas poses. Até porque eu acredito que o pai dele, que é um mestre supremo das poses, deve ter trabalhado muito as poses do filho dele. Então o Hunter estava sorrindo e confiante e bem cravado na maioria das poses. Eu não sei se ele tem a capacidade de fazer uma coreografia de poses tão bonita quanto o pai dele fazia, mas as poses compulsórias ele faz muito bem e faz confiante. Então aqui para mim é mais uma vitória, mais um ponto para ele. Venceu no peitoral de lado também o Iain. E aqui eu acho que a pose que mais favoreceu o Hunter, você pode ver que o glúteo dele está mais fibrado. Não são fibras tão expressivas, mas está bem marcado, diferente do Iain. A gente vê o posterior também do Hunter muito bem marcado. O do Iain também está muito bem marcado. Depende também do momento da contração. Às vezes a perna dele estava mais contraída nesse momento da foto. Mas a gente percebe a largura do dorsal também, né pessoal? O trapézio ali bem separado. E eu não tenho dúvida de que o Hunter está melhor nessa pose de costas. Essa pose aqui também o Hunter destruiu. Ficou liso, né? O Iain glúteo sem marcação nenhuma. As costas também lisa, estreita, sem muito detalhe no meio dela. Então, o Hunter mais uma vez venceu ele nas poses de costas. Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né pessoal? As poses de costas têm determinado muitos vencedores. Então, quanto melhor for o atleta de costas, mais chance ele tem de vencer esses confrontos. Porque de frente e de lado a maioria fica bem. Mas de costas, que são mais músculos a serem trabalhados, mais ângulos diferentes que a gente pode estar expondo na academia. Então, trabalhando na academia, então é uma coisa de trabalho duro mesmo. Quem trabalhou mais duro, quem teve mais tempo de trabalho nessa região, acaba sobressaindo nesse momento. E aqui, o side triceps. Mais uma vez, vocês podem ver na cara dos dois, né? Quem está mais confiante, quem está mais ajustado na pose. Ponto para o Hunter. Está confiante, está com a pose muito bem encaixada. O Iain está com uma cara meio de tipo... Ele sabe que não estava no melhor dele. Então, ele fez um esforço danado para tentar parecer melhor ali, mas não deu para ele ontem. A gente pode ver na separação de perna ali, na separação de músculo, de quadríceps, de posterior, no Hunter, muito mais separado a perna dele. Olha a panturrilha que eu falei para vocês nas primeiras fotos lá. Nesse momento aqui, ele explora até a panturrilha numa pose que é para estar evidenciando o tronco, né? O tríceps melhor lado. Então, a gente vê também no abdômen, no oblíquo, no ombro, nas fibras do ombro ali. Então, mais uma pose que o Hunter ganhou com facilidade do Iain. E aí, no abdominais também, esse abdominal meio de lado aqui, mostra fibra no quadríceps dos dois. Mas, novamente, a gente percebe que o Hunter tem melhores proporções, a perna mais grossa, mais preenchida, e o abdômen e o oblíquo dele ali está bem mais marcado que o do Iain. E aqui, essa pose, eu não gosto muito do jeito que o Iain posa. Eu acho que falta peito para ele, e ainda ele impõe os ombros muito mais para frente que o peitoral, e aí fica essa impressão de que tem um buraco ali no meio da caixa toráxica dele. Veja a diferença para o Hunter. Ficou totalmente cheio, encaixado, alinhado. Os braços foram para o lado e o peito acompanhou o alinhamento do ombro. E aqui fica bem em evidência que o peitoral dele, o esquerdo, está lesionado. Tem ali, talvez, uma pequena ruptura de fibras. Mas, ainda assim, é um físico muito bonito, bem preenchido. Ele aparenta ser um pouco um porte de 212. Eu acredito que ele tem, como diria o Leandro Ost, uma altura econômica. Se ele se ajustar, eu acredito que ele pode ser um atleta que pode competir tanto na 212 quanto na Open. Posso estar errado. Preciso saber qual foi o peso dele nessa competição. Mas vocês percebem que ele é mais baixo que o Iain. E tem um volume, assim, bem largo, né? Ele é bem compacto, os ventos musculares bem preenchidos. Então, não sei se ele vai persistir ainda mais na Open. Mas, pelo menos esse ano, com certeza, agora que ele tem a vaga para o seu primeiro Mr. Olympia, então, vai ser incrível de ver o Hunter competindo no Mr. Olympia, representando o legado do pai. O legado do pai, que também é um legado de respeito. Ele já foi segundo lugar no Mr. Olympia. Tem uma das apresentações, uma das coreografias mais bonitas de todos os tempos. É um cara que todo mundo gosta de ver os vídeos dele. São vídeos que ensinam muito você ver ele posando. Então, por isso, foi legal de ver o Hunter na sua estreia, logo já vencendo na estreia, conquistando a sua vaga para o Mr. Olympia. Então, eu tenho certeza que a gente vai se empolgar bastante vendo ele no palco. Espero que ele chegue lá na sua melhor versão, maior e bem condicionado, que a gente espera muito disso. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho do George Peterson, que fez a sua estreia na 212. Ele que foi o terceiro lugar no ano passado, se eu não me engano, consecutivo, né? Em 2018 e 2019, ele ficou em terceiro no Mr. Olympia Classic Physique. E em 2017, ele venceu o Tampa Pro pela Classic Physique. E agora volta no Tampa Pro, só que pela categoria 212. E fez bonito. Talvez ele não estivesse tão bem condicionado quanto no Olympia. Eu achei que no Olympia ele estava mais bem condicionado. Mas ainda assim, nossa, é um senhor condicionamento. Era, sem dúvida, o atleta mais equilibrado, mais preenchido, mais cheio que estava no palco da 212. E ele trouxe consigo a cintura fina que ele sempre teve, a caixa toráxica larga. Ele tem um dorsal muito grande, muito grande. É incrível o quanto é largo e o quanto é bem detalhado a região central do dorsal dele. Tanto de largura quanto de espessura, densidade. É um dorsal muito bem preenchido e, de tão bom que é, acabava tirando o aspecto clássico dele. Ele estava na Classic Physique com um visual muito agressivo, muito hard. Então, por isso, fez bem para ele mudar para a 212. Eu tenho certeza que ele vai conquistar ótimos resultados já começando logo na sua estreia, vencendo o Tampa Pro. Então, ele vai chegar no Mr. Olympia desse ano, certamente, com muita confiança, com muitos olhares para cima dele. Eu acredito que ele precisa melhorar um pouco, aumentar o volume de coxa dele para acompanhar essa largura toda que ele tem no tronco. Ele tem um tronco perfeito, talvez um dos mais bonitos que a gente vai ver na 212 do Mr. Olympia. Mas as pernas dele são pernas de Classic Physique, não são pernas assim que o vasto lateral vai para o lado, que tem aquele aspecto, que faz o seu aspecto de X no palco. Na Classic Physique, você não precisa ter aquele aspecto de X, largo em cima, largo embaixo. Precisa ser um pouco maior em cima. E ele, na 212, vai ter que buscar isso. Tentar aumentar as proporções, aumentar a largura de coxa, fazer com que o seu vasto lateral vá mais para o lado, para que ele fique cada vez mais completo, mais preenchido. Porque na 212 é isso. Os caras têm que ter o aspecto de um Open. Ele tem que ser largo em cima, largo na coxa também, tem que ser tudo bem proporcional. Então, eu acredito que ele vai trabalhar duro para que isso melhore, para que isso aconteça. Mas, vamos ver. Vamos ver como ele vai chegar nesse ano no Mr. Olympia. A 212 tivemos o Kamal vencendo um cara super cheio, que foi o Derek no ano passado. Ninguém esperava disso. O condicionamento e o equilíbrio venceu. O volume ficou para trás. A gente pôde observar isso. Então, nada impede também do George Peterson ser o novo Mr. Olympia. Vamos ver. Vamos continuar acompanhando isso. Vai ser bonito. Vai ser interessante demais. E agora, para finalizar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui um grande parabéns para a Ivy High, que venceu o Tampa Pro. Uma competição importantíssima. Uma competição que valoriza muito o fisiculturismo feminino. Tem todas as categorias. Inclusive, teve a Women's Bodybuilding, que volta para o Mr. Olympia esse ano. Que ficou parada desde a aposentadoria da Iris Kyle. Então, agora a gente vai ter de volta essa categoria. E a Ivy apresentou um físico completo, muito bem encaixado. O dorsal dela é sinistro. Inclusive, eu já postei uns vídeos lá na Horsepower dela treinando costas. Ela treina costas pesado demais. Como vocês podem ver, ela tem um físico muito bem equilibrado. Um rosto muito feminino. Ela preserva isso. E a gente pode observar também no quanto ela capricha nas poses. Muito consciente. Muito precisa nos movimentos. Na suavidade. Ao mesmo tempo que a Women's Physique tem que apresentar, ser um físico mais hard. Ela tem que também mostrar o seu lado feminino. A suavidade. A beleza. E a Ivy High trouxe isso tudo para a gente. E a gente fica feliz. O Brasil já tem um legado na Women's Physique. com a Juliana Malacarne, que venceu quatro vezes a categoria no Mister Olímpia. Então, é muito legal ter mais uma brasileira forte chegando na categoria. Temos a Natália Coelho também, que ficou em terceiro lugar no ano passado. Então, para a gente, é um orgulho muito grande o fisiculturismo brasileiro. Chegando sempre no topo. Chegando sempre forte. Então, agora teremos mais uma vez mais uma brasileira para nos representar no Mister Olímpia. Então, eu deixo aqui meus parabéns a ela. Ficamos muito felizes com essa vitória. Até falei um pouco demais. O vídeo ficou maior do que eu esperava. Mas, fizemos aqui um resumão do que aconteceu de melhor nesse Tampa Pro. Fico feliz que as competições estejam voltadas. Espero que tenha muito mais até o final do ano. Tamo junto, cavalos. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por acompanharem o nosso trabalho. Se inscreva em nosso canal. Deixe seu like. Nos apoie sempre que puder. Tamo junto e até a próxima. Um grande abraço. E até o próximo verso. E até o próximo verso. Tchau.